Bom amigos parceiros do canal 7x7 bem-vindos a mais um tutorial sobre o social friend e aqui vamos aprender como subir nossos vídeos nem está publicando anunciando os vídeos do YouTube assim como também é blogs e sites sem ser impedido aí sem ser bloqueado como o Facebook faz uma forma bem simples bem fácil utilizando aqui o social friend se você ainda não é cadastrado você precisa já ensinei como se cadastrar é só vir aqui em se inscrever né e aqui você coloca seu nome é só um nome nome de usuário não precisa nem ser tanto seu nome mas que depois você não vem esquecer ele porque você vai entrar com ele é só um nome você não pode colocar dois nomes tipo social frente que social frente é só um nome e se você colocar tipo 7x7 tutoriais não pode estar separado tudo junto tá aqui seu e-mail senha é confirmar senha nome ver se você é um robozinho né você clica aqui aí eles vão pedir vai se tiver tudo certinho se não tiver nenhum nome seu nome não tiver repetido né alguém já utilizando o e-mail tal é vai aparecer senha confirmada vai para sua caixa de contato ali tal né sua caixa de e-mail perdão para confirmar o seu e-mail se confirma seu e-mail já entra no na página aqui aqui mas quem já é logado tá bem logado no site é só clicar aqui em log né fazer o procedimento aí aqui normal então vamos colocar aqui Henrique tava aqui ó 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 o e-mail gosto assim se o seu nome tiver repetido é a pessoa coloca 777 777 777 aí Metra e não dá para fazer contas duplas em seu se eles vê que o seu IP está repetido tudo assim eles te bloqueiam seu IP, conta eles tem programas que vão conseguir te encontrar vão saber que é falsa a conta e vão te bloquear, então faz certinho tudo bacana eu tinha falado que é 17 centavos por cada vídeo que você faz na verdade é 7 centavos por cada tutorial que você faz explicando se alguma coisa, como é que funciona aquilo ali, isso aqui, como se cadastrar como ganhar referidos, como publicar é 7 centavos cada vídeo você entra em contato com eles mostra seu canal, tudo certinho beleza, aí eles vão ver e aí no final quando atingir 50 reais você pode pedir o dinheiro qualquer coisa você me pergunta como é que funciona que eu te explico porque já tem tutoriais explicando sobre isso vamos pegar aqui um link, vou ensinar aí pra vocês aqui de um um vídeo mesmo do nosso canal como você vai publicar primeiro quando você abriu, você entrou na sua página tudo certinho aqui tá as pessoas que estão novas se quiser girar aí pra atualizar pra atualizar, pra ver se tem mais pessoas aqui então você coloca seu link todos vão receber a mensagem é muito mais rápido que esse daqui porque o meu computador diferentemente do facebook que ele deixa um pedacinho assim do youtube fica muito feio mesmo então você coloca aqui aqui ó já tem a descrição uma das melhores melhores redes sociais se você quiser tirar mas acho que você não quer tirar quer que apareça tudinho pra mim aparecer isso daqui no facebook tem que colocar no blog depois levar pro facebook mas não dá pra publicar assim ganhar dinheiro online com renda social com social friend melhor site paga aí você vem aqui em postar essa é uma das formas que você pode estar publicando primeiro é assim você tá divulgando ó saiu bonitinho bem bacana vai agradar a multidão aí né aí agora você pode vir aqui novamente nós ensinamos aí como fazer é página de curtida e como fazer grupo e meus produtos né você vem aqui em página de curtida tá tudo certinho lembrando faz aí a sua conta se você ainda não fez tem que colocar a foto daqui foi uma página que nós fizemos né se eu quiser criar uma outra eu posso criar se não eu só entro aqui dentro dela se quiser editar ela novamente eu edito mas se eu quiser é só publicar alguma coisa eu venho aqui na página de curtida foi muito simples mesmo pra tá adicionando as pessoas né enviando convite pras pessoas curtirem aí ó já mandei cliquei aqui no link né aí eu venho aqui posso tirar aí coloco um dos melhores sites sites sociais deixa eu ver sociais acho aí sociais ó tá muito bacana aqui vai aparecer as curtidas como eu tô fazendo o tutorial um atrás do outro assim ainda não tem nada aqui apareceu mesma coisa vou impostar então aqui já uma outra forma em que você pode aí publicar o seu conteúdo do YouTube viu agora feito isso aí ó eles podem curtir e não curtir aí na página você vê em meus grupos que nós criamos também e publica aí também nos seus grupos provavelmente se fosse vamos abrir aqui ó se fosse no Facebook ele já tinha bloqueado você porque você tá publicando a mesma coisa né em vários na sua página um grupo não sei o que então ele já vê assim ó ele tá querendo ganhar dinheiro aí com isso daí então vai calma preste muita atenção como como eu estou fazendo aqui né nos meus grupos aqui nós ensinamos como fazer as pessoas se adicionar né mandar os convites aí vamos colocar aqui melhor rede social escrever isso daí como exemplo né só coloquei errado aqui aí aí já tá viu bacaninha vai e posta postou tá no gravo fica pesado aí este procedimento você pode fazer aqui também com seu produto né se tá vendendo alguma coisa mostrando algum vídeo você vê aqui meus produtos a gente já ensinou como colocar né postagem mostrei e você pode vir na própria pessoa aqui ó e mandar a mensagem pra ela também ou seja aquele que aceitou o seu convite que você aceitou o convite da pessoa né coloca o link tal e envia viu aparece assim logo você mostra uma mensagem né falando ah esse link tá falando sobre tal tal que não seja vírus cuidado aí que também se for encontrado vai ser banido do site nunca mais vai voltar pessoa entra e geralmente no facebook também desbloqueia quando você faz isso daqui já aqui não vai acontecer isso outra forma também é na qual você vai entrar aqui no social você entra em contato com eles né social friends aí você aí você pede que pra publicar aqui né na rede deles aqui tá mas aqui eles cobram um centavo entende um centavo porque vai atingir várias pessoas é um centavo quer cobrar mas isso não faz diferença nenhuma por quê porque um centavio em si vai alcançar mais de mil pessoas né o facebook cobra três reais aí nessa parte deles aqui é um centavo pra você publicar pedir pra que eles publicam aqui você vem aqui entra em mensagem né e fala e fala assim ah eu eu gostaria que vocês publicassem né este meu vídeo ou este meu produto aí beleza aí eles vão falar o valor é um centavo assim assim e aí eles vêm publicam e publicam em todas as redes que eles têm também todos os meios que eles têm que eles possuem né então é isso aí pessoal bom não vou fazer aqui você coloca o seu link e manda né senão não vou mandar lógico tira então é isso aí que você pode estar publicando publicando e tranquilo e conversando com as pessoas fazendo amizade postando seus vídeos espero que vocês tenham gostado se gostou deixe aí o like se inscreva também no canal alguma dúvida alguma outra pergunta sobre o social friend me faz aí porque às vezes eu não me lembro né em si então abração fica com Deus e até mais tchau tchau fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto